Música Você nem sabe, pássaro, o que esteve aqui agora Ai meu Deus Ô mãe, já disse pra você Ô pra uma cama nova Essa zoada é chata Muito chata, viu? Vem que vem, vem que vem, sucesso nosso Ô mãe, já disse pra você Ô pra uma cama nova E essa zoada é chata Essa zoada incomoda Já disse pra você Ô pra uma cama nova Essa zoada é chata Essa zoada incomoda Na hora do amor A zoadinha é assim Quem, 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 quem? Ô zoada miserável Nada na cama Tá gente fazendo neném Quem, 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 quem? E a zoada na cama E a gente fazendo neném Quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Quem, quem? É a zoalha da cama Pra gente fazer no nene Quem, 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 quem Quem, 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 quem É a zoalha da cama Pra gente fazer no nene Sucesso novo! Milu da cama nova Eita, mãe! Isso é... Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Oh, mãe! Já disse pra você Vou pra uma cama nova E essa zoada é chata Essa zoada incomoda Já disse pra você Vou pra uma cama nova E essa zoada é chata Essa zoada incomoda É a hora do amor A zoadinha é assim Carre, 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 carre Carre, 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 carre E é a zoada da cama A gente fazendo nene Carre, carre, carre E a zoadinha é originária, hein! E é a zoada da cama A gente fazendo... Carre, 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 carre E é a zoada da cama Da gente fazendo o bebê É o bicho, hein? Sonorização Roberto, sonorização É nóis É o bicho, hein? É o bicho, hein? Ô mãe, já disse pra você Ô prão é cama nova E essa zoada é chata Essa zoada incomoda Já disse pra você Ô prão é cama nova E essa zoada é chata Essa zoada incomoda Na hora do amor, meuzinho A zoadinha é assim É a zoada da cama A gente fazendo o bebê É a zoada da cama Da gente fazendo o bebê É a zoada da cama Da gente fazendo o bebê É a zoada da cama Da gente É a zoada, pássaro É a zoada, pássaro É a zoada, pássaro Vai, 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 vai Anderzinha Vai, anderzinha É o bicho, hein? É a zoada da cama Da gente fazendo o bebê Maravilha Maravilha Legenda Adriana Zanotto